0 agora não tá aí eu só fui fazer vem na passa eu não tava pegando outro eu não tava pra ter ali eu fui saber arames sabe quando eu me atrapalhei ali engorrode pulou pra dele aí eu fui parar lá engorrode pulou Faz a volta Se quiser correr aí, puxa